Chegaram as baixas temperaturas e é inevitável aquela preguicinha, né? Ou então aquela vontade de comer um pouquinho mais. É verdade. Mas o frio não pode ser motivo para não fazer exercícios. Aliás, sedentarismo? Nem pensar. Nosso corpo pede mais carboidrato, mais energia, né? Porque para deixar o nosso corpo aquecido, a gente precisa de mais calorias. Mas esse aumento calórico não é tão grande assim. Um pouquinho a mais é o suficiente. Uma vantagem de começar os exercícios físicos no inverno é que nosso corpo tende a gastar mais energia para nos manter aquecidos. Sendo assim, a recompensa para aqueles que enfrentam o frio vem em dobro. Logo em seguida, aqueceu, o exercício flui e vai de uma maneira mais rápida. Você aquece e todo esse frio que está lá fora, ele passa rapidamente. Então, vencendo essa primeira barreira, tudo fica mais fácil depois. Importante também é que os exercícios sejam feitos de maneira correta. Mas para isso, é preciso ter alguns cuidados. Primeira coisa, não pode esquecer do aquecimento. O aquecimento articular, o aquecimento aeróbio é essencial nesse momento. Porque está frio, então o risco de lesão também aumenta. Mas olha só, mesmo com o frio, a ordem é deixar a preguiça de lado. E se você, assim como eu, está um bom tempo inativo, sabe qual é a melhor hora para retomar os treinos? Já. É já. O corpo do verão, ele é construído agora. Então, tem que ficar preparado já. Depois fica mais fácil.